Pois é, na Bahia vai ser difícil, o jogo também vai ser mais uma final de Copa do Mundo para o Corinthians. O que vocês acharam do jogo? Bom, eu particularmente, no primeiro tempo, o Corinthians não é que foi tão ofensivo assim, mas soube administrar, você já vê uma postura completamente diferente, ainda mais no setor de meio campo, onde o Corinthians praticamente com o Alex Santana ali, deu um reforço maior, o Ranieri começou a se sentir mais seguro ali, porque quando você tem um jogador como o Alex Santana, de 29 anos, jogador experiente, então é um jogador que dá um pouco mais de segurança ali no setor de meio campo, até mesmo nas pegadas. Garro, como sempre, lutando, é um jogador que em todos os jogos luta muito, e também gostei do Hugo, o Hugo Souza, o goleiro, foi muito bem na partida, o Criciúma também partindo para cima do Corinthians, não foi nenhuma equipe que jogou por uma bola, não, partiu para cima, teve chance, uma bela defesa do Hugo Souza no primeiro tempo, eu creio que foi um gol para tirar esse Corinthians dessa situação que está. Isso mesmo, e aí, Milê? É, sem dúvida nenhuma, o Corinthians ontem, toda vez que um treinador vai estrear, Michele, alguns jogadores se superam, até suas próprias limitações, e ontem a gente viu o que o Paulo diz, o Corinthians tomando a atitude, sendo objetivo em muitos momentos da partida, muitas vezes o Garro estava jogando de segundo volante, na maioria das vezes, e ontem ele não precisou fazer isso, porque o Alex Santana jogou por ele e pelo Ranieri, o Alex Santana já é um jogador que tem uma liderança já espontânea, dele, já introspectiva, mas que ele externa muito bem isso, é um jogador que pede a bola para o zagueiro, ele chama o jogo para si, isso é característica de jogadores que jogam no Corinthians, então o Garro ontem ele ficou só mais à frente do jogador, isso é muito importante, porque ele viu que o Alex Santana dominou o meio campo, então eu acho que as estreias também, como você disse, foram boas, e o Ramon Dias, Michele, sem dúvida nenhuma, no decorrer do campeonato, não vai jogar esse mesmo time, ele vai fazer algumas mudanças com certeza, eu acho que principalmente no meio campo, ele vai fazer algumas mudanças, o Coronado, se estiver bem, ele tem que jogar, porque é um bom jogador, exatamente. E tem outra coisa, jogador, é um treinador que chega fazendo algumas coisas diferentes, não faz aquelas substituições, todo mundo já esperava, então ele tira o Wesley e coloca o Coronado, todo mundo achou que ia tirar o Romero, não, ele tira o Romero, aí ele tira o Garro e coloca o Rian, o jogador mais defensivo, o Garro do Wesley instituído, é, entendeu? É verdade, e o goleiro, o soneiro também, é, entendeu? Então fez substituições, até mesmo todo mundo esperava o Donnelli jogando, ele coloca o Hugo Souza, então sem dúvida nenhuma, chega mostrando que tem personalidade, vai ser do jeito dele. Então, ele tem, tipo assim, mudar, né, não, fugir do tradicional é legal, mas só que, tipo assim, ele colocou o Coronado, beleza, mas eu não tirava o Wesley. Entendi. Porque o Wesley, ele é um jogador que, ele estica, né, o time, né, alonga o time, então acho que, ele é o único na individualidade ali, que pode fazer alguma coisa diferente lá na frente, então acho que o Wesley tem que jogar, mas também o Coronado tem que jogar, ele tem que ter essa sequência de jogos pra ele se firmar, pra ele ter confiança no seu jogo. Ele é um bom jogador, ele é tecnicamente, ele é inteligente, mas ele precisa fazer isso constantemente e com mais, com mais tempo dentro do, com maior tempo dentro da... A constância que você tá falando, é isso aí, tem que ter, tem que ter, né? Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto